Nesta sexta-feira, dia 26 de junho, o prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, recebeu em seu gabinete o secretário estadual de Segurança Pública, Ayrton Michels. Michels afirmou que devem ser tomadas providências para a construção de um novo presídio na cidade, mas ainda não há prazo ou meios definidos. Ele ainda defendeu o uso de tornozeleiras para os apenados do semiaberto e afirmou que o Estado estará em maior contato com a cidade para monitorar a questão da segurança. Nós vamos, já temos aqui oito núcleos de policiamento comunitário, vamos implementar mais quatro ainda no mês de junho. A patrulha Maria da Penha já está implementada aqui e vamos ter uma atenção muito específica que já temos para a questão do semiaberto. Quando aqui nós anunciamos a construção do semiaberto, o prefeito, a prefeitura nos procurou pedindo, trazendo o clamor da comunidade que ali não era mais lugar para construir, nós aceitamos essa ponderação justa, não vamos. Então, esta já é uma providência, não fazer o que seria feito e o que seria feito seria contrário dos interesses da comunidade, é uma alta providência do governo que nós já tomamos. A prefeitura, desde então, está trabalhando conosco um terreno mais distante aqui da área urbana para que lá então se construa um semiaberto e muito possivelmente se transfira para lá todo o semiaberto que existe hoje nessa zona mais central do Novo Hamburgo. Agora, a grande providência nossa aqui, urgente, e que resolveria não totalmente, mas 80% dos problemas semiabertos, é se o judiciário deferisse, autorizasse o uso das tornozeleiras que nós disponibilizamos para o uso desses presos semiabertos atualmente aqui no Novo Hamburgo. Durante o evento, o prefeito Luiz Laumann defendeu uma legislação mais severa através de uma rediscussão do código penal. Ele ressaltou que a questão da segurança do município é uma questão permanente do governo. Dá necessidade de ter o uso da tornozeleira eletrônica, que depende de autorização do judiciário, mas também dá necessidade, no caso dos presos, do semiaberto, e também dá necessidade de mudança do código penal, para que o criminoso ou o rescindente, ele não possa ter em curto espaço de tempo a sua liberdade. Então, o debate em torno do código penal, ao mesmo tempo que nós precisamos debater políticas públicas de prevenção, principalmente do tema do crime organizado em torno da venda de entorpecentes. O tenente coronel Carlos Marques, comandante regional de policiamento ostensivo do Vale dos Sinos, destacou a importância de ações eficientes. Além disso, ele afirmou que apoia a construção de um novo presídio, desde que sejam empregados meios modernos para garantir seu funcionamento. Ele ressaltou também que o papel da prevenção é fundamental. O papel da prevenção é fundamental no nosso estado. A polícia ostensiva, o nosso primeiro objetivo é justamente a prevenção. A prevenção é aquela que não se consegue mensurar a prevenção. Não é possível mensurar quantos delitos a Brigada Militar previne, porque eles de fato não ocorreram. A Brigada Militar previne, sim, diariamente, e nós sabemos disso, inúmeros delitos. E esse é um dado que não é possível mensurar, porque o dado que é mensurado, se pode realmente enxergar completamente, são os fatos ocorridos. Não aqueles fatos que são prevenidos. As inúmeras prisões que são realizadas, por exemplo, com pessoas e apreensões de recaptura de presos, de foragidos, prisões em flagrante delito, apreensões de carros clonados, prisão de assaltantes em flagrante delito, são, sim, situações que se previnem o mal maior, que é o delito lá no seu final. Mas sabemos, sim, que a ostensividade é a premissa da Brigada Militar. Estar no máximo nas ruas das cidades do Vale dos Sinos é o nosso objetivo.